Bom dia, sapiens! Bom dia aí, povo que acompanha o canal sobre literatura. A pedido de uma das nossas seguidoras, Jennifer Lima, vamos fazer aqui a análise do conto No Barco Cor-de-Sangue, de Marina Colassante. Bom, estamos aqui no Rio de Janeiro, um lindo dia aqui de outono, um clima bastante agradável e faremos a leitura desse conto, um conto aí aparentemente sombrio, um conto em que Marina Colassante vai conversar muito com o realismo fantástico, essa corrente aí da literatura do realismo fantástico, típica da América Latina, representada por excelência pelo maior contista latino-americano de todos os tempos, o clássico Jorge Luiz Borges, o argentino. E Marina Colassante, em alguns dos seus pontos, vai fazer essa relação de intertextualidade com o Borges e com o realismo fantástico, enfim, que é típico da nossa literatura latino-americana. Vamos lá, para a gente não perder aqui o ritmo. No Barco Cor-de-Sangue, já é um nome bastante diferente aqui no nosso conto. Há a placidez das águas turvas que nada revelam e nada exigem. Então ele está em algum lugar, a gente vai ver já já, com águas turvas, não são águas límpidas. Para isso, havia alugado o barco, para ser plácido como a água, ainda que por breve tempo. Um barco pequeno, no pequeno lago do parque, rodeado de cidades por todos os lados. Então ele está em um lago, numa cidade, ele aluga um barco para se sentir em paz, se sentir integrado com esse barco. Com essa questão da integração, o homem em barco é fundamental nesse conto. Remou com falta de jeito, mais para ver-o afundar e erguer-se dos remos do que propriamente para avançar. Os ruídos, os ruídos tantos que das ruas se alcançavam, escalando os cânions dos prédios. Eles chegavam abafados pela distância pouca e pelas copas das árvores. Então, essa coisa da cidade, da cidade ser um lugar de ruídos. Por mais que a gente esteja aqui num lugar com presença do verde, vocês estão escutando aí o ruído da cidade. É isso? Deixavam de ser buzina, freada, alarme, sirene, para tornar-se pasta sonora, almagamada, quase uma outra natureza do ar. Um barco pequeno, pintado de vermelho, denso, vermelho, sangue, que descascando aqui e acolá, entregava um idêntico vermelho subjacente. Como se vermelha fosse a madeira de que era feito. Um barco em que caberia exato se deitasse. Então, ele alugou um barquinho pequenininho e ele queria se deitar e se integrar longe dos ruídos da cidade. Longe do tumulto da urbe contemporânea. Recolheu os remos. Um barco pensou, embora desejasse tanto não pensar em nada, um barco pensou. Não fica parado, mesmo que não haja vento. Aquela questão de que o barco está sempre em movimento. Tem uma expressão popular, que é muito bonita, que diz que quem é do mar não enjoa. Então, vamos lá. Um barco ondula sentia o esquife balançar de leve sobre seu corpo. E a água, aquela água turva, cuja superfície parecia intocada, não estivesse ele a navegar. Agia discreta por baixo do casco. Como se suavemente roçando no dorso contra a quilha. Peito aberto e sem a defesa dos braços cruzados. Olhar afundado no infinito azul do alto. Sentiu uma sombra florar-lhe a testa, passar pelas pálpebras, a boca, lander-se aos poucos o corpo. Então, ele está completamente integrado com o barco. Ele está deitado olhando o azul do céu. É como se ele estivesse no grande túmulo. No caixão, como se o barco fosse uma integração dele com o outro plano. Longe da cidade, dos seus barulhos. Então, viu a copa de uma árvore deslizar acima e ficar para trás. O leve, levíssimo ondular repousava-lhe o corpo. Devolvi-lhe a antiga segurança do berço. Olha só que interessante, né? Então, ele está no barco. Ele alugou aquele barco para que ele pudesse se afastar da cidade e se sentir plácido. Se sentir completamente integrado pela natureza. Por mais que aquela natureza seja uma natureza de um lago, de uma urbe. Um lago de águas turvas. Ou seja, provavelmente não limpo. E ela faz aí uma associação entre o barco e o berço. O berço onde dorme. Uma criança com segurança. Indo e voltando, entre as palavras que nem bem escolhia, pensou que alugaria o barco no verão. Quando pudesse tirar a camisa e ficar quase seminu ao sol, como se nadasse. Essa coisa da própria fuga. Essa questão da fuga da cidade. A fuga da urbe. A fuga do humano. Da presença de outros humanos. Que é típica da literatura. Ele queria estar nu no verão dentro do barco. E porque eu havia pensado, sentiu o súbito frio da roupa molhada. Nas costas. Naquela mínima água que todo barco guarda ao fundo. Cochilou, talvez. Certamente fechou os olhos. Da pasta de sonhos, uma sirene destacou-se aguda. Barco pareceu estremecer. Abriu os olhos. Sem pressa perguntou-se onde estaria. Se próximo ou distante de onde havia embarcado. O ar passou mais fino. Ou mais rápido sobre o seu rosto. O fundo do barco vibrava. Quem sabe tingido pelos arrepios do seu corpo agora gelado. Então o corpo dele e o corpo do barco se fundem. O doce bombolear que o havia embalado fazia-se descompassado. Pensou que o tempo do aluguel estaria se esgotando. Era hora de voltar. Ainda estendeu a mão preguiçosa para fora da borda. Mas sentindo-a molhada por respingos, retraiu-a surpreso e agarrando-se dos dois lados ergueu o tronco. Nada do que viu era o que esperava ver. Então ele tem uma surpresa. Nenhuma serenidade mais aplanava o lago. Esse lago era aquele em que o barco ia à deriva. Flancos apertados pela água escura. Que se acavalava com correnteza e espuma. Estilhaçando-se contra as rochas das margens. Avançando cada vez mais voraz até onde o olhar alcançava. Então ele está num lugar completamente diferente da placidez, da calma, daquele lago que ele começou a sua viagem. Olhou para trás procurando o embarcadouro. Outros barcos iguais aos seus. A ponte vagamente japonesa que ligava a beira cimentada à ilhota artificial. Os elementos todos que o haviam levado a alugar esse barco. A deitar-se no fundo do esquife, cor de sangue, busca da placidez. Distante ou perdida estava aquela realidade. Ele estava em outro lugar. A gente ainda não sabe aqui. A sombra de uma copa deslizou veloz sobre seu rosto lívido. A boca contraída não conseguiu articular as palavras de medo. Um rugido surdo havia se acrescentado aos sons da mata que subiu entre os troncos. Então agora ele está num lugar com matas, troncos, totalmente longe da cidade. E o rugido lhe dizia que a frente, onde as rápidas se faziam mais intensas, uma cachoeira o aguardava. Então ele está indo a caminho de uma cachoeira, a caminho de um abismo. Num lugar completamente diferente daquele lugar seguro, que era o lago e com seu entorno a cidade. Então aí nós temos uma ligação a priori que é típica da literatura, que é a questão dual entre a cidade, a cidade agitada, a cidade do progresso, a cidade dos barulhos, a natureza. Mesmo que essa natureza seja artificial, como um lago no meio de uma cidade, um parque no meio de uma cidade. Parque do Ibirapuera em São Paulo. O famoso lago em Brasília. Então mesmo que esses ambientes, a própria floresta da Tijuca, maior floresta urbana do mundo, que ela foi replantada, né, D. Pedro II manda replantá-la no século XIX, porque a floresta da Tijuca tinha virado um cafezal, e ele manda replantar a mata atlântica. Então não deixa de ser uma floresta artificial nesse sentido. Então essa relação entre a tensão da cidade e a calma desses ambientes dentro da cidade, mesmo que artificiais. Então essa relação está aqui no conto, no barco corra de sangue. E ele vai tentar tirar um dia de folga desse tumulto da cidade, a fuga, a ideia de fuga, né, de tensão entre a civilização e a natureza. E ele vai dormir, né, ele vai achar que perdeu o tempo do aluguel, né, ele vai querer voltar. E quando ele se vê, ele está numa situação completamente diferente, num lugar com uma natureza hostil e com uma cachoeira perto dele. E ele prestes a cair no abismo. Então essa relação que o realismo fantástico vai trazer pra gente, né. O realismo fantástico é aquela coisa entre o realismo, como o próprio nome já diz, né, esse paradoxo. Acho que é mais que um paradoxo. Talvez seria uma ambivalência. O que é uma ambivalência, né? É a junção de duas forças projetando uma terceira força. Então você tem aqui o realismo fantástico, né, que é justamente isso. É o realismo, a realidade, o mundo que você tinha ali, dele, né, que é a cidade, um lago com águas turvas, ele vai alugar o barco, essa é a realidade, né, e ele vai tentar fugir da cidade, descansar, né, mais ou menos por aí. E o fantástico da coisa, por quê? Ele não sabe se tá acordado ou dormindo esse universo do onírico, do sonho, adentrando o universo da realidade. E ele vai ficar com medo, como se o sonho tivesse se tornado um pesadelo e o barco dele está indo em direção a uma cachoeira. Sabe aquela sensação que você tem ao estar dormindo, em que você tá caindo, a sensação do abismo, né? Freud vai explicar isso, a psicanálise vai explicar, o Jung, né, o Yang vai explicar também essa sensação de que você está caindo, né? Essa sensação de vertigem, que é típica da modernidade, é típica dos nossos dias. Bom, Jennifer, Jessica, né, Jessica, perdão, Jennifer é a do, é o nome da, da, da música, né, do rapaz, do Gabriel Diniz, né, que faleceu infelizmente. É, então Jessica, espero que você tenha gostado, foi feito aqui de forma improvisada, mas, é, adorei a sua sugestão desse conto aqui da Maria Ana Colassante, porque ele diz muito dela e diz muito da forma dela escrever e conceber aí o realismo fantástico. Um grande abraço, galera, a gente volta aí já já, ainda tô um pouquinho com a voz embargada, mas tem que voltar agora pra aula. Grande abraço e todos tenham uma quinta-feira excelente, hoje é dia de luta, né, 30 do 5, hoje é um dia aí que a educação estará em luta na rua novamente. Grande abraço!